Vocês já viram a torcida da Islândia? Coitada, já foi embora. Mas olha que legal o que eles faziam na Copa. Conheçam a nova versão da torcida da Islândia. Não, não, tira a música do Arma. Pelo amor de Deus. Chega dessa música do Arma. O Brasil ganhou. Eu tô meio que... Uma melhota que o Brasil ganhou, gente. A Alemanha foi eliminada! Chupa, Bruno! É... é... é só porque ele fala alemão. Então, pra mim já é o suficiente, a pessoa mais perto da Alemanha que eu... Ah não, eu tenho um primo alemão. É! Chupa primo do Felipe! Ih, eu vou até mandar um e-mail pra ele aqui, ó. Ele é alemão, ele não fala português. Ele é teu primo? É! O meu tio, ele foi morar na Alemanha e ele fez um filho lá e voltou pra cá. E aí eu tenho um primo lá. É Daniel o nome dele. Deixa eu mandar um áudio pro meu irmão. Ah, o Bruno tem um irmão alemão. Deixa eu mandar um áudio pra ele, Bruno. Como é que é chupa em alemão? É... Luch. Luch? Luch. Ele não vai entender nada, né? Ele não vai entender nada. Luch. Luch. Luch! Chupa! 7x1 é o cacete! Caraca, o cara não vai entender nada. Nada. Enfim, a Alemanha saiu da Copa do Mundo. E eu preciso confessar pra vocês que eu tô brincando e fazendo piada, mas eu não fiquei tão feliz assim. Porque eu gosto dos clássicos. Eu gosto de jogão. Vai ser Brasil e México as oitavas de final. Eu queria que fosse Brasil e Alemanha. Desculpa! Ia ser muito mais emocionante. Mas tudo bem. O importante é a zoeira. Porque só a zoeira importa. Vamos ver aqui os melhores memes da Copa do Mundo. Então já vai se inscrevendo no canal. Vambora, galera! Vem se inscrever! É só descer a tela e clicar em inscreva-se. É muito fácil! E aí você se torna uma coruja. É só descer a tela e inscreva-se. E aí você vem pra cá pra gente chegar aos 23 milhões de inscritos. E não esquece que tem vídeo novo todo dia, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Dois vídeos por dia. Dois. Dois. Tu entra aqui todo dia, duas vezes por dia, pra ver um vídeo novo. Começando zoando a Alemanha. Cadê? Eu quero esse aqui, ó. Melhor zoação com a Alemanha possível e imaginável. Se você não sabe, a Alemanha meteu 7x1 no Brasil. Isso você sabe, óbvio, né? Todo mundo sabe. Só que o que você talvez não saiba é que dois anos depois, Bruno, escuta essa. O Kroos, aquele jogador da Alemanha, genial, ele tweetou... Isso tá entalado até hoje. Ele tweetou no Réveillon de 2016 pra 2017, ou seja, no momento em que chegou 2017, ele tweetou isso aqui, ó. Entendeu? Feliz... dois mil e... um sete. Por causa do sete é um. Mas aí veio a nossa vingança, Bruno. Aí veio a nossa vingança. FICTIS DU ACHLOR! Eu quis... Eu quis xingar ele em alemão, porque ele vai assistir esse vídeo. Ah, o Kroos. Entendi. O que que você falou? Não posso falar. Ah, tá bom. Tá aqui a nossa vingança. Aí, Kroos. Feliz Coreia Alemanha 18. SEU BOSTA! Entendeu? Coreia 2. Alemanha 0. 2018. Troxão! Troxão! K-pop! BTS! Fala o nome de bandas de K-pop. BTS! É... Estela! Acabou, acabou. Acabou a Estela. Parece que acabou. Rain! Vem club! Vem club! Olha... Boa! Tem uma mulher de K-pop. K-pop semana boa. Eu não quero mais saber. A única coisa que eu quero é que o Kroos... Só aceita, Kroos. Fit. Kroos fit? Essa foi a sua piada? É. Só aceita, Kroos. Só toma. Só toma calado. Toma calado. Toma com gosto. Vamo pros próximos memes aqui. Vamo lá. Com Mundial, sem Mundial. Alemanha 2014 com o uniforme do Flamengo. Ah, Alemanha 2018 com o uniforme do Palmeiras. Ah, não entendi muito bem essa, não. Porque o Palmeiras não tem Mundial. Flamengo tem Mundial. Eu entendi a piada. Mas... Vale constar que em 2014, a Alemanha ganhou o Mundial e o José Roberto Wright nem apitava. Calma, Flamenguista! Calma! Foi piada! Calma! Calma! Olha o estresse! Olha o estresse! É piada! É brincadeira! Um beijo pra vocês todos! Não precisa ficar estressado nem irritado. É só brincadeirinha, tá? Eu sou botafoguense. Então eu já... Eu chorei com o resultado do jogo do Brasil. Que o Brasil classificou. Chorei. Ih, pronto. Eu me zoei também. Ele tava fazendo várias piadas só porque o Pimpão teve aqui em casa hoje. Pô, foi maneiro. O Pimpão veio aqui em casa ver o jogo do Brasil com a gente. Foi mó legal. Olha a minha foto com o Pimpão. Ele pintou o cabelo. Ah, eu sou muito chat. Aí vocês lembram do meme do Cristiano Ronaldo com o filho, né? Eu fiz um vídeo aqui dedicado só a isso. Pegando as fotos do Cristiano Ronaldo com o filho dele. Escrevendo legendas. Agora fizeram a versão da Alemanha. Pai. Oi, filho. Estou com saudade. Já estou voltando pra casa. Ele voltou. Porque ele foi eliminado da Coreia do Sul. Os caras tem 1,12m de altura. A Coreia nem tava disputando vaga. O goleiro da Coreia parece a cantora de MPB. Só mais uma zona da Alemanha aqui, ó. Só mais uma. É nóis, Coreia. Depois dessa todo mundo vai gostar de K-Pop. KKKKKKKKK. Até o Cauê Moura é fã de K-Pop agora. Olha aí. Esse é o BTS? Sei lá. Bruno, não. 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 Eles se parecem? Bruno, não. Não pode falar isso. As ARMYs ficam muito ofendidas, é sério. Elas ficam muito, muito ofendidas. Mas, enfim. O Brasil ganhou. Então, dane-se a Alemanha. Já é passado a Alemanha, já. Agora é EXA que vai vir, hein. Tô sentindo, hein. Eu tô sentindo o cheirinho, hein. Que nem o técnico da Alemanha. Só sentiu o cheirinho mesmo. Ficou só no cheiro. Sim, gente. Ele faz isso. E já foram algumas vezes que ele fez isso. Ninguém consegue entender. Ele simplesmente, o tempo todo, gosta de passar a mão em lugares impróprios e cheirar. Eu faço isso também. Tudo bem, mano. Você pode fazer no quarto. Você não faz isso no meio do jogo. Mas aqui a gente não vai ficar só no cheirinho, não. O EXA vai vir de verdade. E o povo brasileiro tá tão unido que fizeram até a coxinha do Neymar. Aí. Agora o EXA vem coxinha do Neymar. Gente, mas que horrível. Essa coxinha tá a cara do Plínio de Arruda. Falecido Plínio de Arruda que concorreu a presidente do Brasil. É igualzinho. Tá mais parecido com o Plínio do que com o Neymar. A pergunta que eu tenho é, você comeria o Neymar? Sem pensar duas vezes. Tu sabe que eu sou fã de coxinha, cara. Tem a Netos. Coxinha dos irmãos Neto. Tem aí, ó. Em vários lugares do Rio de Janeiro. Tem no Norte Shopping, no Shopping Tijuca. No Estádio Nilton Santos em dia de jogo do Botafogo. Tem no Via Park Shopping. Tô sim. É, mas e se você tiver comendo Neymar e do nada você pensa no Plínio? Agora a piada foi um pouco longe demais. Vamos parar por aqui. Fulano. Você é muito fanática por jogador de futebol. Eu. Que mentira, eu, hein. Meu monitor. Philips Coutinho. Eu gosto de Philips Coutinho porque é o segundo jogador da seleção que conheço. Ah, não. Hoje eu conheci um outro, Filipe. Qual? William. Boa, moleque. Que tem... Para de cornetar os outros. Eu gostei dessa imagem do Philips Coutinho. E eu queria dizer que a partir de agora eu vou obrigar o Bruno a botar no monitor dele Philips Neto. Não é da Philips? Então você vai comprar um monitor da Philips pra colocar o Neto do lado. Porque eu gostei da ideia. Agora, você trolou o William aí, cornetou o cara. Tá todo mundo cornetando o William. É desnecessário isso, entendeu? Os jogadores precisam do nosso apoio, galera. É verdade. Precisam da nossa ajuda. Vai, Neymar. Isso. O Neymar jogou... Jogou. Ele tava em campo. Entendeu? Ele... Ele tá sofrendo. Né? Falta. E às vezes ele rola um pouco mais do que precisa. Né? Como aconteceu nesse jogo. Que eu não tô entendendo até agora. Olha só pra isso. Olha a quantidade de rolamento que o Neymar deu no chão. Não dá pra entender direito o que que aconteceu. Mas tudo bem. A gente apoia! Porque o Hexa vai vim. Mas olha só pra isso. William toca na bola. Eu. Não é assim que se apoia o elenco do Hexa. Vocês ainda vão ter orgulho dessas pessoas. Você ainda vai tatuar Neymar no seu corpo. E olha que eu tô mó triste agora. Porque o Marcelo sentiu as costas, cara. Preciso saber se ele vai continuar na Copa ou não, mano. Pô, melhor jogador... Cala a boca! Você não tem nada de futebol. Entendo sim. Hoje tem o Rodrigo Pimpão aqui em casa. Ah, agora você entende futebol. É. Bolão Brasil e Sérvia. Copa 2018. Quantas vezes o Neymar vai cair? Ah, mano. Vocês não fizeram isso, não. Fizeram um bolão de quantas vezes o Neymar ia cair. 10 reais o bolão, ó. Um cara apostou 8. Outro apostou 38. 38? Isso é louco! Ele precisaria cair, tipo, duas vezes mais do que o normal pra poder chegar a 38. Eu tô brincando. Pelo amor de Deus. Vai que o filho do Neymar me assiste, mano. Agora eu tô com medo dos filhos me assistirem, cara. O Pimpão veio aqui hoje. E aí ele falou, pô, meu filho tava vendo um vídeo teu. Que você fazia o futebol boliche com bola de futebol. E aí eu falei, agora eu sou o Pimpão. Olha só, o Pimpão viu. Tá vendo? Ou seja, o filho do Cristiano Ronaldo pode ter assistido. Cristiano Ronaldo Júnior. Eu já te falei. Eu faço a janta. Só me chama pra ir pra Madri. Eu faço a janta. Tô cozinhando muito mal. Eu aprendo. Só pra ir na casa do Cristiano Ronaldo. Eu aprendo a fazer janta. Eu vou aí e faço qualquer coisa que você quiser, irmão. Só me chama. Neymar Júnior. Ah, não. Neymar Júnior é o próprio. Neymar Júnior. Neymar Júnior ao quadrado. Neymar Neto. Neymar Neto. Aí, Neymar Neto. Tu pode ter o meu sobrenome. Mas eu acho que o nome dele não é Neymar, não. Davi Luca, pô. Lógico, é o Davi Luca. Como é que eu esqueci o nome do Davi Luca? Davi Luca. Eu sou muito fã do teu pai. Eu amo teu pai. É só brincadeira. É só pela zoeira. É só piadinha. Diz pro teu pai que eu amo ele. Tá? Não precisa ficar pistola comigo. Deixa eu aproveitar pra dar um recado. Bruna Marquezine. Eu queria muito pegar a Stephanie Brito. Ainda bem que você desviou. Eu achei que você ia fazer um comentário impróprio pra Bruna Marquezine. Eu ia te dar um tapa na orelha, Bruno. Eu acho bom mesmo, respeitar a mulher dos outros. E respeitar a mulher qualquer uma, não interessa se é dos outros ou não. É, mas Stephanie, toma aí, me liga. E, pra finalizar aqui, eu quero deixar vocês com um meme. Que é o seguinte, eu vou até sair. Eu vou deixar vocês com um meme. Já vou me despedindo. Mas você tem que ver esse meme. Porque é tudo que você não pode ser. Não seja essa pessoa. Porque nada irrita mais do que um fã de futebol. Do que essa pessoa que vai aparecer. Então se inscreve no canal. Deixa seu like que é muito importante. E não esquece que tem vídeo todo dia. 10 da manhã e 6 horas da tarde. Não esquece de entrar no canal pra ver um vídeo novo. 10 da manhã e 6 horas da tarde. 10 da manhã e 6 horas da tarde. 10 da manhã e 6 horas da tarde. Tá bom? Fiquem aí com o meme do... Não seja essa pessoa. Um beijo. Tchau! Pior que essa merda só passa na Globo. O Brasil nunca que vai ganhar essa copa. E esse tal do Neymar vive caindo à toa. Isso você vai acabar na boca ou não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal.